Opa, quase roubei o telefone sem querer. Carro pega fogo em pedágio na região de Berão Preto. Notícia compartilhada às 2h21min da tarde desta segunda-feira, dia 29 de março de 2021. É às 2h21min da tarde, no particular do WhatsApp, pelo Jornal Tribuna. Não sei se é o mesmo, com relação ao mesmo vídeo que o Alexandre Souza postou no status do WhatsApp. A gente teve a possibilidade de acessar e postou no nosso canal do YouTube, Fabiano Cavalari. Bom, te espero que não tenha vítimas, né? Realmente, coisa estranha, né? Acidentes acontecem, porém, esperamos que não tenha vítimas. Se tiver, as nossas condolências aí às famílias e que tudo possa ficar bem. Tem mais aqui na bota, uou!